Música Olá rapaziada, beleza? Ovo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na manhã de uma série de Pokémon GO, né? E meu, você deve ter visto o que eu fiz a intro totalmente, digamos, baixa, não sei o que É porque, meu, eu não estou comentando nem abrir a boca direito, galera Tanta dor de garganta que eu estou, meu Então, eu queria agradecer, não Eu queria pedir desculpas para vocês se minha voz falhar Às vezes eu ficar um pouquinho quieto Às vezes eu tomar um pouquinho de água Por causa disso, galera, minha garganta não está aguentando comigo mesmo Alguém me tira de perto de mim Mas, bom, galerinha Eu queria pedir para vocês avaliarem o vídeo desde já Porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Eu estou gravando aqui, mano, a maior dor de cabeça Mano, super doente, tá ligado? Então, eu espero que vocês me ajudem aí embaixo E é nóis, beleza? Bom, no último episódio, a gente trocou vários Pokémons com os inscritos, né? Ó, me deram esse Pokémon aqui, ó Eu não sei porquê o nome dele é Titã Mas o nome dele é Titã Não sei porquê, beleza Aí me deram Esse carinha aqui também Que ele também é sinistrão, ó Ele é sinistro E é isso aí, né, galerinha? Bom, não tem ninguém aqui em casa E o Luiz nem me respondeu, mano Meu Deus do céu E o Luiz nem me respondeu Que triste isso, cara Que triste isso E o Luiz nem me respondeu Nossa Acabou o amor, mano Nossa Vamos ver as casas aqui Vamos ver as casas aqui fora Que como que tá Nossa, tá ficando um bagulho Massa que fora, hein, mano Nossa Olha Olha o que a galera tá fazendo aqui, mano Nossa Sério, mano É difícil ficar impressionado, mano A galera tá fazendo um bagulho Muito legal aqui fora, mano Nossa senhora Juro, eu fico impressionado, mano Eu fico impressionado mesmo Meu Deus Vamos ver o outro ali Vamos ver o outro ali Olha 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 que bonitinho Tem um Pokémon aqui dentro Não Ele tem uma máquina de clone, mano Nossa Vamos dar um balão nessa máquina de clone E vamos roubar tudo, filho Nossa, mano Precisava, mano Pior que eu precisava Achar uma máquina de clone Fazer na verdade, né Mas Infelizmente Não vou conseguir Deu errado o que eu queria fazer Deu errado o que eu queria fazer Eu queria tampar ali Pra ninguém voltar mais Mas deu errado Deu errado Bom A galerinha que geralmente grava comigo Não tá aqui hoje Não sei porquê Porque é um pouquinho tarde Tá ligado É muito tarde já, mano Já é tipo meio-dia Tá ligado Beleza Eu vou testar esse ataque aqui, mano Eu quero ver o que ele faz, mano Eu acho que o Porygon Z Ele vai dar certo Aqui, ó Aqui, ó Aprendeu Tá The user make Copy of Usem som Usem som Usem som Usem som Usem som Usem som Não, eu não vou colocar não Não vou colocar não Vamos tirar x1 aí, galerinha Vai Joguem aí Seus pokémons Joguem aí Vamos tirar um x1 Vamos x1 Alguém Vamos x1 Alguém Vai Quero x1 com alguém Vai Joga aqui Joga ali Joga aqui Vamos ver Eita Não Hum Um psique Vai Um psique No cocodrive Ah, tá Um psique Então, vai Tá certo Nossa, aqui não tá acertando, mano Signal beam Então, vai Toma Boa Boa, 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 boa Vamos ver Vamos ver o que ele vai mandar Eeeh Chandelure Então Toma Uma coisa Nossa, não tira nada Boa Mais um psique Vai 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 Mais um psique Nossa, mano Meu power gun Z destrói, mano Ele destrói, mano Ó Eita Então, vamos lá Dragonite Com Dragonite Então, vamos lá Vai Toma um Outrage Aí Toma um Outrage Na cara Beleza Toma outro Outrage Outrage Beleza Beleza Vamos ver o que ele vai mandar Tem que ele vai mandar Como que esse Xandreluo tá vivo ainda, mano Vai, Dragonite Rebenta ele, vai Outrage Vai Beleza Um Metagross Beleza Mano Então se é assim Se é desses Se é desses Então Toma um hiperbinho aí, vai Se acertar Já era Se acertar Já era Vou dar uma Cabeçada nele Então, vai Vai Acerta a cabeçada Nossa Não tira, né, mano Nossa Não tira a vida Vai O meu vai perder O meu vai perder pra ele Vai 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 Tá Vamos ver se eu consigo matar ele, mano Vamos ver Ai, eu não consigo Psyclete, vai Vai Tá Blizzard Acerta o Blizzard Por favor Boa Boa Mais um Blizzard Vai, 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 vai Mais um Blizzard Beleza Ótimo Ótimo Nossa, mano Ele tem um monte de Pokémon, né, mano Vai, mais um Blizzard Acerta, por favor Boa Mais um Vai, vai, vai Vamos ver Vamos ver Nossa, ele tem um Lucar ainda Meu Deus A gente com ele Então, vai Boa Boa, boa Mais um Mais um Mais um Boa Ganhei Nossa Senhora Ganhei Meu Deus Do céu Eu achei que eu ia perder, mano Juro Eu achei que eu ia perder, mano Nossa Senhora Eu achei que eu ia perder agora Juro 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 que eu achei que eu ia perder Nossa Senhora O que ele falou pra ele vir no trade? O que ele quer me dar? O que ele vai trocar aqui? Ai, eu não quero esse Pokémon, não Não gosto dele, não Não gosto dele, não Foi mal O job Foi mal Nossa, mas vocês viram, né, galera Aqui Estratégia perfeita, né Porgonzinha Depois do Dragonite Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Mas, bom, galerinha Eu vou precisar de um jogo Vai ser um pouco mais curto Porque eu tô morrendo de Brugia Garganta E é isso aí, beleza, galerinha Então espero que vocês tenham curtido Tiramos um x1zinho ali com o cara Foi bem da hora Conseguimos derrotá-lo E é isso aí, galera Então vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como é esse teixado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau